Líderes mundiais se reuniram em Paris, na França, para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas à COP21. 195 países estão em busca de conter o aquecimento do planeta. Durante o encontro, a presidenta Dilma Rousseff propôs que o novo Acordo Global sobre o Clima tenha força de lei. Conter o aquecimento do planeta é o principal objetivo do acordo que deve ser firmado entre os 195 países que participam da COP21. Hoje, a temperatura média global é de aproximadamente 15 graus centígrados, mas estudos geológicos mostram que a Terra já teve períodos mais quentes e também mais frios, e que o processo de aquecimento atual tem sido mais rápido do que em outras eras. Segundo os cientistas, isso se deve à ação do homem. A energia emitida pelo Sol é devolvida pela Terra ao espaço, absorvida por gases e reemitida em todas as direções. Essa energia que volta para o planeta aquece a atmosfera e a superfície. Sem esse efeito, a temperatura da Terra seria 30 graus mais baixa. Cientistas acreditam que esse processo é mais intenso hoje por causa dos gases emitidos pela indústria e agricultura, principalmente o gás carbônico, e também pela derrubada de florestas que absorvem esses gases. O aquecimento pode ser o responsável, por exemplo, pela elevação no nível dos oceanos. Estudos alertam que se a temperatura média do planeta ficar 2 graus centígrados acima do que era em 1850, pode haver escassez de água potável, mudanças nas condições de produção de alimentos e mais mortes provocadas por inundações, ondas de calor e secas. O Brasil já pode ser considerado uma economia de baixo carbono, ou seja, que reduz as emissões de gases de efeito estufa. O país tem um programa de biocombustíveis, como etanol e biodiesel, uma alternativa aos combustíveis fósseis que produzem gases estufa. A energia de fontes renováveis representa 40% da matriz energética brasileira, o que equivale a três vezes a média mundial. E o país conseguiu reduzir as emissões por derrubada de florestas, principalmente porque a taxa de desmatamento na Amazônia brasileira diminuiu 82% entre 2004 e 2014. O Brasil se propõe a adotar medidas adicionais para chegar a 2030 com 43% menos emissões do que em 2005. Nos próximos 15 anos, o Brasil quer adotar medidas como promover ações para acabar com o desmatamento ilegal na Amazônia brasileira, restaurar e reflorestar 12 milhões de hectares de florestas para múltiplos usos, aumentar o consumo de biocombustíveis e aumentar a participação de bioenergia sustentável na matriz energética brasileira para aproximadamente 18%, aumentar para no mínimo 23% a parcela de energia de fontes não fósseis como eólica, biomassa e solar no uso doméstico, restaurar mais 15 milhões de hectares de pastagens degradadas, promover novos padrões de tecnologias limpas e ampliar medidas de eficiência energética e de infraestrutura de baixo carbono e promover melhorias na infraestrutura de transportes em áreas urbanas. Na COP21, em Paris, a presidenta Dilma Rousseff propôs que o novo acordo sobre o clima seja legalmente vinculante. Que seja algo que, apesar de ter as INDCs, ou seja, as declarações de cada país, tenha um sentido vinculante em que aspecto? Não é um sentido intrusivo, nem é um sentido punitivo, mas é um sentido de verificar as condições pelas quais os países estão desenvolvendo suas políticas. E aí, esta revisão de 5 em 5 anos, ela é muito importante. A presidenta Dilma Rousseff também defendeu o princípio das responsabilidades, comuns, mas diferenciadas. Isso significa que os países mais desenvolvidos devem assumir mais responsabilidades na luta contra o aumento da temperatura do planeta. Primeiro porque tem mais recursos, inclusive, para apoiar os países pobres no combate ao aquecimento global. E também porque as nações mais ricas foram, historicamente, as que mais contribuíram para o aumento das emissões de gases de efeito estufa desde a Revolução Industrial. O princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, é a pedra angular deste acordo. Longe de enfraquecer o enfrentamento da mudança do clima, a diferenciação é condição para sua eficácia global. Cabe ao Acordo de Paris propiciar as condições para que todos os países em desenvolvimento possam trilhar os caminhos da economia de baixo carbono, superando a extrema pobreza e reduzindo as desigualdades.